Assista mais uma produção do canal Ijuiz Shop TV. O maior clube de tiro da região, agora com a Arena Arsoft. Krieger Odontologia. Servir é a nossa maior satisfação. Márcio Ótica e Joalheria. Aqui você encontra qualidade e confiança. Sulmob. O seu aplicativo de mobilidade urbana. Corridas a partir de 7,49. Sabor da Serra Pizzaria. Um lugar para viver momentos inesquecíveis. Baterias Gói. 25 anos ao seu lado. Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Nosso Papo É. Agradecendo a audiência de todos vocês e agradecendo a transmissão da TV Ijuiz através do Canal 3. Então, além do YouTube, além dos cortes no Instagram, no Ijuiz Shop TV e no arroba diogobrum82, vocês também podem conferir esse podcast através da TV Ijuiz no Canal 3. Canal esse que é retransmitido por vários provedores de internet para várias regiões do Rio Grande do Sul. Região Metropolitana, Serra, região Noroeste, Missões, Fronteira. Então, a TV Ijuiz chegando mais longe e levando o nosso conteúdo para todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, a gente está aqui recebendo três convidadas super especiais. Elas são do Espaço Psi Centro de Psicologia. E elas estão organizando, estão idealizando um grande evento que vai acontecer aqui em Ijuiz no dia 16 de maio. Todos vocês vão ser convidados aqui nesse podcast para esse grande evento que vai acontecer. Mas antes, eu queria conversar um pouquinho sobre a clínica, apresentar elas para vocês. Então, nós estamos recebendo aqui a Josiane Filipim. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Também estamos recebendo a Carla... Vamos ver se eu vou acertar. Carla Graff. Isso aí. É isso aí. Acertei. Prazer. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Carla. E também a Fabiana Bossi. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Diogo. Obrigada por nos dar essa oportunidade de poder estar falando tanto da nossa clínica, tanto do nosso evento que será realizado logo a mais, onde a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Perfeito. Então, a gente já já vai dar todas as informações do evento, para quem quer participar, qual é o público-alvo, quais são os assuntos que vão ser abordados nesse evento. Mas antes, é legal, vai ser bacana a gente também conhecer um pouquinho sobre a clínica e sobre quem está idealizando esse evento. A clínica está atuando há mais de oito anos. É isso mesmo? Como que surgiu essa ideia de ter a clínica? Quais são as áreas de atuação de vocês? Bom, a clínica existe há mais de oito anos. No início, então, ela começou por mim e Fabiana. E logo na sequência, então, a Carla veio participar conosco. Então, a gente é sócia dessa empresa, desde todo esse tempo, onde a gente consegue trabalhar junto e trazer profissionais que sejam capacitados para dar conta, enfim, atender a demanda que a gente tem. Certo. Então, há mais de oito anos. Ela está instalada no Shopping JB, é isso? Sim. A clínica sempre esteve instalada no Shopping JB, terceiro andar, sala 303. Certo. Quantos profissionais atuam com vocês hoje lá na clínica, no espaço SI? Hoje, nós somos no total de 11 profissionais, onde a nossa grande maioria contamos com psicólogas. Nós temos dois fono, temos psicopedagoga, enfim, temos uma área bem... Só não temos psiquiatra atualmente, mas é uma área bem bacana e onde trabalhamos todos em conjunto, né? Claro. Para você que ainda não conhece a clínica Espaço Psi, aqui embaixo a gente vai deixar aqui a página no Instagram, o link para vocês poderem clicar, começarem a seguir e acompanhar o trabalho realizado pela clínica. É um trabalho bem amplo, né? É uma gama de serviços bem ampla que vocês oferecem. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu vi na página de vocês, é... Vocês trabalham com um procedimento que é o neurofeedback, que é algo muito novo para mim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É... A gente está tentando trazer, mas ainda está com uma dificuldade porque as pessoas não entendem muito, né? Sim. Então, na verdade, é uma forma de avaliação do cérebro, né? E depois um treinamento desse cérebro por neuromodulação. O que seria isso, né? Você vê como é que aquele cérebro funciona em termos elétricos e depois você, de fazer esse mapeamento no cérebro, você usa estímulos para que o cérebro funcione mais adequadamente. Geralmente são estímulos sonoros, são músicas, né? Então, você tem um funcionamento do cérebro em termos potenciais. É feito com a avaliação, né? Dos elitrodos, né? E depois a pessoa tem lá um diagnóstico para depois fazer o treinamento. Mas a gente está tentando trazer para a cidade. Claro, uma inovação. Uma inovação, né? Exato. E o que me chamou a atenção foi aonde ele atua, né? Foco, concentração, ele regulou o sono, controle de enxaqueca. É ampla a quantidade de benefícios que ele pode trazer, né? Isso, pelo funcionamento elétrico, né? A gente ajusta um pouco daquela sinapse que está alterada, simplesmente pelo estímulo, né? Porque o cérebro, às vezes, ele funciona de uma forma desigual e a gente dá uma ajustada para que o funcionamento fique melhorado. Certo. Não tem dor, não é invasivo, as pessoas acham que vai acontecer alguma coisa e não. É só o estímulo. Eu acho que é bem, te cortando um pouquinho, Josi, eu acho que é bem importante. A Josi teve uma paciente que veio com uma demanda de dificuldade de concentração, né? E onde foi trabalhado, né? Várias sessões para que o cérebro quase que aprendesse, entre aspas, a trabalhar melhor essa concentração. E ela teve um resultado bem positivo, né? É, ele é uma alternativa aos medicamentos, né? Tem gente que tenta vários medicamentos e não consegue ter um bom resultado. Então, ele entra como uma forma mais naturalística, né? Sim. Porque você usa um estímulo externo que é simples, você deixa aquele cérebro mais regulado, mais modulado. Muito melhor do que o uso de medicamento, né? É, só que o efeito, ele é um pouquinho mais demorado, né? Você vai precisar ir pelo menos de umas 20 sessões, às vezes, para conseguir um resultado bacana, né? Ele tem alguma questão de idade, ou enfim, ou não, para poder... A gente não aconselha a criança muito pequena, né? Porque para fazer a medição do cérebro, por exemplo, tem que ficar paradinho, né? Então, a criança menor, ela tem dificuldade. Mas a partir dos 5, 6, a gente já consegue fazer a avaliação. Claro. Faz quanto tempo já que vocês estão com esse procedimento aqui na clínica? Já faz algum tempo? A gente começou, foi 22, é, 22, 2022, que eu fiz o curso. O ano passado, que a gente começou por amostragem, e agora que a gente está trazendo. Até eu vou trazer um pouquinho também da minha história aqui, né? Porque, na verdade, eu fui acolhida, tanto pela Carla, quanto pela Fábio, que eu vim de São Paulo para cá, e o pessoal teve uma resistência muito grande, né? No sentido de, sei lá, competição, de achar que fosse trazer aí alguma coisa nesse sentido. E as meninas me acolheram, então eu sou o terceiro elemento. Não sou sócia, né? Elas são sócias e me acolheram, né? E a gente começou a fazer um trabalho bem bacana. A gente vem fazendo um trabalho bem bacana, a gente é muito parceira, né? Então, tudo aquilo que tem de novidade, a gente está sempre buscando, sempre tentando trazer para a clínica. Ajudando muitos profissionais, né? Eu vejo as meninas ajudando, acolhendo muita gente. Desde o recém-formado, até aquele que está vindo para a cidade. O espaço é bem acolhedor. Não só para os pacientes, mas para os profissionais também. Claro. Para quem está nos assistindo, uma pergunta que todo mundo faz, e eu queria fazer para vocês, psicólogas, quando é a hora de buscar terapia? Boa pergunta. Porque muita gente, sim, tem um receio, ou algumas pessoas têm, entre aspas, um preconceito de buscar terapia, de falar que está fazendo terapia, né? Qual é o momento exato em que a pessoa deve buscar terapia, ou é algo que deve ser, a qualquer momento, a qualquer instante, que faz bem? Olha, no primeiro momento, eu acho que vale a gente falar, eu não sei se existe um tempo exato, né? Eu acho que todos nós acreditamos que todos nós deveríamos manter a terapia. Não somente por alguma perda, ou por dor, ou por alguma questão. Eu acho que talvez, vale a gente colocar um pouquinho que a pandemia tirou um pouquinho esse olhar que algumas pessoas tinham a respeito da psicoterapia, né? Porque, por exemplo, eu tinha pacientes que entravam na sala de espera e ficavam com a revista, assim, né? E diziam, Carla, tu não pode atrasar muito. Então, eu acho que a pandemia tirou um pouco, porque as pessoas se permitiam, se permitiram viver a ansiedade, viver o que estavam acontecendo, e se permitiram viver o que se trabalha dentro da terapia. Vale ainda trazer que ainda existe a negação, né? Ainda existe uma existência bem grande, mas eu acredito que a gente consiga ainda trabalhar, mas o tempo certo, assim, Diogo, vou te falar, eu acho que a gente deveria todo o tempo, toda a vida. É, nós somos sustentas. Eu acho que dar o primeiro passo para ir para a terapia é o difícil. Sim, começar. Para aceitar emocionalmente e psicologicamente que você precisa de uma ajuda, para muitas pessoas pode conotar, assim, se tu pensar, parar para analisar, um sinônimo de fraqueza. É. E a gente sempre trabalha, e a gente tem uma maneira de trabalhar muito semelhante, eu e as gurias, que a terapia, na verdade, ela não é para a gente. Ela precisa ser boa para o paciente que está lá. E essa terapia, ela vai fazer parte da tua história, na medida em que você se enxergar nela. Então, quanto ao tempo e a hora exata, eu acho que cada um tem um momento. Às vezes você, bem como a Carla disse, enfim, a dor, a necessidade, o desenvolvimento, mas cada um vai para um objetivo. A própria pandemia, como a Carla falou, ela aumentou muito a nossa demanda, né? Eu ia perguntar isso, Justiane. A pandemia fez com que as pessoas se descobrissem e buscassem um autoconhecimento muito maior, porque foi um momento, para muitos, de solidão, de ter que conviver consigo mesmo. De se olhar, né? A pandemia, na verdade, é um marco na nossa vida. Para todos nós. Independente da profissão, independente para nós, seres humanos, essa virada de chave que a gente teve com a pandemia, a gente teve que aprender a conviver com a gente mesmo. que é uma das coisas que a gente para para pensar. Eu lembro, tu já estava com a gente, hoje eu não lembro, mas a gente entrava na clínica, eu e a Carla, a gente entrava às sete e a gente saía às nove e meia, dez horas da noite. Isso tanto no presencial, quanto no online. Para a gente conseguir dar conta, porque como o nosso atendimento também, ele vai até o hospital, né? A clínica também atende pacientes internalizados, que estão internados. Com a questão toda da pandemia, então esses pacientes, na maioria das vezes, não eram internados e eles vinham buscar o atendimento junto à clínica, encaminhados por médicos, né? E como a demanda aumentou muito, pela angústia, pela ansiedade, pela solidão, tipo, o que fazer e para onde eu vou, né? Porque a gente teve perdas significativas durante a pandemia. Então, foi um processo, assim, que a gente trabalhou muito. Não que nós estamos trabalhando menos agora, não. A gente segue no ritmo. Mas o que eu vejo, né? Eu vejo que a pandemia em si, ela trouxe muita gente para uma realidade diferente, que é o se tornar acessível. E até uma valorização da própria profissão, né? Que era uma coisa mais do tipo, ah, eu não vou porque eu não quero ser visto como louco, como problemático, né? Todo mundo se viu problemático na pandemia, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso conversar com alguém. Eu acho que a conversa é que trouxe muita gente para o consultório, né? O lugar. É, em que lugar eu estou? Eu vou ir, às vezes, né? O lugar. Eu tenho um lugar para ir, eu tenho um lugar para falar. É porque a terapia, às vezes as pessoas acham que é algo engessado. E a terapia, ela é tão natural, talvez como se fosse uma conversa que a gente está tendo aqui. E essa troca também pode ser vista como uma terapia, né? Ter alguém para conversar, né? E às vezes a pessoa não tem com quem conversar, né? Muitas pessoas, hoje em dia, não tem com quem conversar, encontram, né? E todo mundo que faz terapia, que eu conheço, diz assim, foi difícil eu conseguir a primeira vez, agora depois eu não digo mais sem. Eu não consigo mais me ver sem. Até entrevistava a Fernanda, na semana passada, influenciadora, ela disse que a vida dela é uma antes e depois da terapia. Falando um pouquinho sobre o trabalho de vocês ainda, vocês atendem também crianças, adolescentes, né? Então, não tem um limite de idade. Há uma procura maior por parte dos adolescentes? Essas novas gerações que estão surgindo, a geração mais tecnológica, enfim, isso traz mais pessoas para o consultório ou não tem uma relação em relação a isso? Olha, se nós for pensar, hoje a gente tem um contexto de público parelho, tá? O que a gente tem mais hoje, talvez a Josi possa comentar, tem mais propriedade para falar. Eu, como neuropsicóloga, a gente vê, assim, a gente tem muito contexto de avaliação do transtorno do neurodesenvolvimento, né? Por exemplo, as dificuldades de aprendizagem, que aí a gente já volta a falar de novo da consequência da pandemia, que isso é uma consequência da pandemia. Então, se a gente for pensar em relação a isso, ainda acredito que o nosso público, hoje, ele ainda é maior no quesito de crianças, né, Josi? Eu acho que crianças, Porque como a gente trabalha com terapia aba, a gente trabalha com a neuropsicologia, que é a avaliação, a gente tem psicopedagoga, neuropsicopedagoga, então o público maior, hoje, de demanda, ele está sendo infantil. Temos muitos adultos, muitos idosos, temos, mas a gente vê uma prevalência maior, hoje, no contexto infantil. E na própria avaliação, né, a avaliação também ganhou, né, um impacto aí. Sim, a avaliação neuro teve um impacto maior, por quê? Surgiu muita coisa nova, Surgiu muitos, não que tenha surgido, mas a gente vem trabalhando no decorrer do tempo, muitos transtornos do neurodesenvolvimento é de uma forma precoce. E isso é muito bom, porque a gente consegue trabalhar todas essas dificuldades, esses prejuízos que essas crianças têm, ainda muito recente, que é onde a gente vai conseguir ver um avanço nessa criança com o passar do tempo voltado para as terapias. Então, a avaliação neuropsicológica é um foco bastante grande que a gente tem, a gente tem trabalhado bastante sobre isso. E muitos, muitos quesitos, assim, voltado para a questão do Té, que é o transtorno do aspecto autista, para o contexto escolar de aprendizagem, né, que a gente tem. Então, assim, muito voltado para essas áreas, hoje, que a gente tem no decorrer do processo. Certo, tem muito assunto, né, e a gente vai ter que marcar um podcast para falar sobre esses assuntos, cada um dá uma hora de conversa, né. É um outro leque, né. É a própria adolescência, né, se a gente pegar a adolescência, a gente percebe uma grande falha na habilidade social. Eles vêm para a terapia porque eles não conseguem interagem no celular, mas interagem humano com humano. E até a pandemia validou muito isso, né. Alguns adolescentes que tinham essa dificuldade com a pandemia de ficar em casa, isso validou essa coisa do social, de você interagir, de você entrar numa escola onde, às vezes, aquele grupinho já está formado e tu tem uma certa dificuldade de trabalhar com isso, né. Certo. Vamos marcar uma outra conversa? É, tem, tem. Quem está nos assistindo deve estar, assim, adorando a conversa e quer saber mais, mas a gente vai marcar uma outra conversa com as meninas aqui para a gente poder falar sobre isso. Porque eu quero muito falar sobre o evento que vai acontecer no dia 16 de maio, está logo aí, daqui duas semanas, praticamente, é o nome do projeto Você é o Seu Projeto. Esse é o nome do evento que vai acontecer aqui em Ijuí. Eu queria falar sobre isso com vocês agora, só queria dar três recadinhos rápidos para os nossos telespectadores. O primeiro deles é do Senac, né, um dos nossos apoiadores aqui no podcast. Se você quer dar um novo caminho para a sua carreira, o Senac é a sua porta de entrada, né. O Senac tem diversos cursos EAD, milhares de alunos já foram formados pelo Senac e a gente tem todas as informações aqui embaixo. Um dos cursos que o Senac está oferecendo é o de técnico EAD em ótica. A gente nota que é um mercado que está crescendo muito aqui em Ijuí, em todas as regiões. Então, tem muita demanda de trabalho. Você quer se especializar, né, em relação à adaptação de lente, de contato, elaboração de laudos técnicos, né, o Senac tem uma metodologia toda presencial, toda prática para você se qualificar, dar um up na carreira, poder ter uma rentabilidade melhor. E o Senac traz toda a segurança do sistema Fê Comércio que está ao seu lado. Então, vá, visite o Senac e busque informações que são infinitas possibilidades de qualificação e de cursos para você. Também está junto conosco o Márcio Ótica e Joalheria. A gente está chegando perto de uma data tão especial, tão importante que é o Dia das Mães e o seu melhor presente, o presente que vai encantar, vai encher de amor a sua mãe, vai estar na Márcio Ótica e Joalheria, né. Então, tem a Márcio Ótica, tem a Kixarmi, tem a Marclau, a Márcio Ótica no Galeria Espaço Nobre, onde tem super promoção agora para o Dia das Mães com descontos, joias, semi-joias, óculos, relógios, pulseiras, enfim, são muitos presentes e o seu presente ideal vai estar lá, tanto no crediário próprio, parcelamento no cartão, várias condições de pagamento e aquele atendimento todo especial que você já conhece na Márcio Ótica e Joalheria. Também está junto conosco a Pizzaria Sabor da Serra. Mamãe merece agora nesse mês de maio a melhor pizza da cidade, então, um momento bacana para encontrar a família, para reunir os amigos, fazer aquele happy hour, é na melhor pizza de Juiz, que é no Sabor da Serra, Pizzaria, ambiente acolhedor, eu estive nessa semana passada lá e eu estive no Espaço Veneza. É lindo o espaço, eu não conhecia, para quem não foi no Sabor da Serra, é uma indicação minha estar no Espaço Veneza, é todo ambiente temático com imagens, com fotos que remetem lá a um passado cheio de história, então você come uma pizza, se diverte com seus amigos, tem aquele ambiente todo acolhedor, aquele atendimento todo especial e ainda viaja no passado com imagens, com fotos, com ambientes temáticos e com a melhor pizza de Ijuí e região, na Pizzaria Sabor da Serra. E também está junto conosco o Baterias Gói, 25 anos servindo em Ijuí e região, toda a linha de baterias automotivas, automotivas, agrícolas de caminhões e um diferencial da Baterias Gói é parcelamento em 10 vezes sem juros e o atendimento 24 horas, se precisou é só ligar para o 991-39-9140 que um profissional qualificado, um especialista estará pronto para te atender 24 horas por dia, Baterias Gói, 25 anos servindo em Ijuí e região. Voltando para a nossa conversa, você é o seu projeto, A Visão da Psicologia na Gestão de Carreira da Atualidade. Como surgiu a ideia deste evento? Como surgiu a ideia deste nome? Agora vamos adentrar um pouquinho no evento do dia 16. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre o projeto. Na verdade, ele surgiu primeiramente com uma ideia da Josi, que ela foi viajar em janeiro para o exterior e trouxe um pouquinho umas ideias para nós. E ela veio com essa ideia, assim, do projeto. Começamos a amadurecer ele, né, e onde fizemos alguns encontros e como ele seria, como seria o público. E foi muito incrível, né, porque a gente ia marcando, marcando, e um sábado à tarde, bom, então tá, hoje a gente precisa decidir público, nome, enfim, e cada uma de nós assim, anotando, foi muito incrível, porque nenhuma de nós tinha combinado papel e caderno e todas chegaram com papel e caderno, várias anotações, e aí a gente juntou um pouco, né, um pouco da ideia, a Josi trouxe uma fala, a Fábio trouxe outra, e do nada, assim, a gente falou, né, você é o seu projeto, as três, nossa, bacana, por que, assim, na verdade, a gente pensou nesse nome? Porque a gente tinha buscado algumas coisas, né, e a ideia do projeto é ele não esvaziar agora, né, ele se manter, agora a nossa ideia é a primeira edição, a gente tá pensando já na segunda edição pro mês de agosto, então, assim, foi pensado em cada detalhe, foi pensado em cada palestrante, o que cada um falaria, qual seria o público, e eu acho que a gente saiu um pouco do consultório, né, a gente conseguir atingir um coletivo, falar pra mais pessoas, tornar mais acessível, né, eu acho que a gente tem uma característica, assim, as três, de estar sempre em busca de inovação, né, essa coisa de ficar muito parada não é nossa, né, a gente gosta da dinâmica, da busca, né, eu acho que deu certo muito, né, a nossa integração, vai, a gente fala a mesma língua, a gente tenta, né, trazer isso o máximo que a gente pode sempre, acho que nasceu do que, né, é, até porque, assim, porque essa fala de sair um pouco do consultório, porque a demanda que vem pra clínica é uma demanda diferente da ideia do projeto, né, a demanda da clínica é uma ideia mais, é algo mais pontual, é característico de cada sujeito, isso, né, e a ideia do projeto é o coletivo, é falar, tanto que quando a gente pensou na imagem, da sombra de uma cabeça com várias mulheres dentro é uma junção de ideias, é uma junção de mulheres, no caso, por isso que a gente pensou em algo, assim, saindo um pouco da clínica em si, né. Certo, o evento acontece dia 16 de maio, reforçando pra você, que ainda não garantiu sua inscrição, garanta sua inscrição logo, 16 de maio às 18h30, no salão de eventos do Hotel 44, é isso, né. Isso aí. Na verdade é assim, né, Diogo, se nós for pensar a modalidade do evento em si, a gente vem com a ideia de espalhar conhecimento, das pessoas terem acesso, até pra quebrar um pouco esse paradigma do que é o trabalho em si. Então, a gente sai do insight clínico e a gente vem, então, pra um coletivo que é trazer conhecimento, é trazer conteúdo, é trazer informações, é tirar dúvidas, porque nem todo mundo consegue ir até a clínica por situações e cada um com as suas particularidades, mas o evento talvez seja um quebra-gelo, talvez, pras pessoas se sentirem à vontade de estar mais próximo a nós também, né. Talvez no coletivo as pessoas conseguem se organizar, conseguem se enxergar melhor. E a ideia é justamente isso, que várias cabeças pensando junto e dialogando, a gente consiga trazer pra essas pessoas as informações que a gente pode compartilhar. Claro. E até nesse sentido de produzir conteúdo mesmo, né, até porque hoje em dia a psicologia tá muito banalizada, né. A gente chega às vezes em lugares, ah, eu também sou psicóloga. Então a gente fica, olha, é claro que você ajuda de alguma maneira, que você conversa de alguma maneira, mas, né, a parte técnica tem muita propriedade, né, então a gente pensou em trazer um pouco dessa técnica de uma forma mais leve, como um encontro, mas mostrar que, assim, é um trabalho diferenciado, né, tem um porquê às vezes das nossas falas, a gente não fala meramente num momento ali da sessão ao acaso, a gente tá tentando fazer uma leitura, a gente tá dando uma devolutiva, que às vezes as pessoas ignoram um pouco isso, né. E também, né, Gurias, tem um fato, é que no dia do evento, não seremos só nós, psicólogas, que estaremos atuando, terão outras pessoas, outros profissionais, que trarão os cases das suas buscas, então, por uma idealização profissional, talvez, por uma idealização pessoal, e que as pessoas vão conseguir se identificar em algum processo. Claro. vocês abriram o leque dos assuntos que vão ser discutidos ali, pra que a pessoa que esteja assistindo vá conseguir se encaixar e se ver dentro do que tá sendo discutido ali. Não é propriamente a psicologia em si, foge bastante do contexto terapêutico. Né, Gurias? Eu acho que essa é a ideia. Isso. E eu acho assim, acho que quando a gente pensou em convidar os outros profissionais pra trabalhar conosco, a ideia era, não era trazer uma fala no dia 16 direcionada somente pra psicologia. Tanto que cada um foi escolhido dentro um pouco desse tema. Um pouquinho pra ele ficar bem redondinho, pra ele ficar bem bacana, pro pessoal se sentir acolhido e conseguir resgatar, trabalhar questões até mesmo pessoais dentro de uma escuta de cada profissional que vai estar lá. Claro, perfeito. Como que foi essa... É muito vasto dos temas que a psicologia poderia abordar num evento como esse, né? E o que direcionou vocês a escolher esses temas e essas pessoas pra participar junto no projeto? Como que foi essa escolha? Como se deu os temas que cada uma vai debater? Enfim, como que foi isso? Olha, no primeiro momento, assim, eu vou confessar algo meu, pessoal, assim, que eu adoro organizar, né? Dante isso pras meninas, viu? Deixem... Eu adoro essa coisa de ir atrás e de procurar apoiadores, inclusive a gente tem vários apoiadores que estão conosco nesse evento. E aí as meninas direcionaram uma fala nesse momento pra elas, que não caberia um pouco a minha especialização nesse projeto, e a gente acabou buscando. Foi onde convidamos, no primeiro momento, pensamos na Tayara, né? Em função do que, assim, que a gente pensou daquele dentista básico que sai da limpeza de dente, da care e busca algo diferente dentro da mesma profissão, onde ela busca a questão do Invisalign, né? E junto com ela acabou vindo a Josiane Bonamigo, né? E foram surgindo, assim, os profissionais até algo que hoje até a gente tava discutindo que dentro dos nossos palestrantes nós temos um menino, né? O Bruno, mais uma vez obrigada pelo convite, pelo convite não, né? Por ser aceito para trabalhar conosco. E algumas pessoas estão questionando, assim, nossa, é um evento de meninas e por que existe um palestrante menino, né? E eu acho que ele foi pensado justamente por isso, com muito carinho, por ele trabalhar e atuar diretamente com meninas, com mulheres e pra gente quebrar um pouco aquela ideia do clube da Luluzinha, né? Não segmentar, né? Não deixar uma coisa... Muito fechada, né? E pessoas com conteúdo, né? Todos eles têm conteúdo, todos buscam uma inovação, né? Se a gente colocar todas as pessoas aqui, são todas pessoas que são inovadoras, que desbravaram, às vezes, né? Claro. Superaram seus limites, eu diria, porque eu acho que a ideia é a gente reconhecer os limites que a gente tem e poder enfrentar eles. se tu for olhar pelas pessoas que estão junto conosco nesse evento, que irão palestrar com a gente, a ideia é essa, é uma superação, eu não acho que seja exatamente uma superação, mas eu acho que é o quanto você sai da sua zona de conforto pra que você possa evoluir pra trazer isso para as pessoas. Claro. Que é o que todos nós, inclusive nós três, a gente vem sempre em busca desse estudo, desse trabalho, dessa troca de conhecimento, porque é aquilo que eu sempre digo, o conhecimento a gente espalha, né? Então, todos eles, todos nós temos uma carreira onde a gente vem desenvolvendo pra que a gente possa se sentir bem como profissional e de certa forma seguros com aquilo que a gente vai trazer pras pessoas e deixar as pessoas que estão aos nossos cuidados tão bem bem. Uhum. Né? Esse é o detalhe, porque a gente tem que buscar conhecimento. Não é a gente se formou hoje e tá aqui. Essas pessoas que estão conosco nessa jornada, eles também fizeram esse trajeto muito. Claro. E estamos, continuamos nesse trajeto. Estão construindo ainda. É, a gente não para, não tem como a gente parar, porque aquilo que a gente faz e a gente busca por fazer é todo dia. E até essa coisa da construção do eu, né? Que eu acho que a Ana do Papo de Mãe, ela tem muito isso, né? Ela se transformou numa marca, né? Ela é uma pessoa dedicada, né? A força, digamos assim, tem muita força ali. Então, trazer que a carreira, ela pode ser vista de várias formas, né? A partir do momento que você se vê, você consegue se ver, você constrói algo. Então, abordou um tema importante, Josi. O Bruno já esteve aqui comigo, já conversei com ele. Ele começou logo cedo, por exemplo, para você, vou dar algumas dicas do que vai acontecer no evento lá, né? Então, o Bruno, ele começou uma carreira, já existia o negócio da mãe dele, mas com a entrada dele, ele transformou aquele negócio num negócio sensacional e com o público feminino, que é o 100% praticamente de quem procura ele lá hoje. Então, essa história, esse case é um case muito bacana. E a Ana, como tu falou, ela foi a pioneira das influenciadoras daqui em Ijuí e ela construiu uma imagem pessoal que muitas pessoas querem se aliar, a marca dela. Então, é muito bacana. Se tu for olhar pela Dediliana, que também fará com a gente, a Dediliana consegue trazer nas pessoas a representatividade pela foto daquilo que você queira passar. Auto-imagem, né? Auto-imagem. Então, é... Por isso que eu te digo, o nosso evento, ele é muito interessante hoje, levando em consideração que a gente está vivendo muito uma área digital. Exatamente. E que por trás disso tem seres humanos, né? E isso, um outro assunto muito importante que vai ser debatido lá, a mudança de carreira, né? Como mudar a experiência, enfim, em relação à mudança de carreira. Porque muita gente hoje não está feliz e quer migrar, quer mudar. Exatamente. E esse é um desafio de muitas pessoas. Quem tem esse desafio vai conseguir lá no evento, né? Receber muitos insights bacanas aí nessa conversa que vai ter lá. E o retorno financeiro dessa mudança, que às vezes é rápido, mas às vezes demora um pouquinho mais. Então, é um dos assuntos que vai ser abordado lá também. É, o importante é nesses insights, como a gente falava e a gente conversava muito entre nós, é como tu se colocar como responsável do seu projeto. O quanto tu é responsável por aquilo que tu almeja. Essa responsabilidade. Exato. E isso a gente vai bater um pouco na tecla porque a gente quer muito. Todo mundo quer. Agora, o quanto tu se responsabiliza pra isso acontecer? Não posso esperar que você faça por mim. E isso é algo interno da gente. É algo que a gente precisa se reconhecer, é algo que a gente precisa, que é o que a Josi vai falar um pouquinho, que é a sincronização, né? Quais as nossas limitações e pra onde a gente vai? Como enfrentar isso? Sim. O tema que a Josi vai abordar, ela vai falar um pouquinho como evoluir psicologicamente pra prosperar isso, né? A gente vai pegar um fenômeno que foi estudado pelo Jung, né? Que é a sincronicidade e como você consegue fazer algumas leituras do que a vida tá te mostrando, né? Por exemplo, se acontece uma coisa muito repetitiva na sua vida, o que que isso pode significar? Então, é uma leitura bem bacana que a gente pode usar a própria vida como ferramenta, né? E o Jung fala muito que a vida, ela conversa com a gente. Só que você tem que saber ler, né? Tem que ter uma responsabilidade, que é o que a Fabi falou ali. Não adianta você inserir o símbolo que você quer, né? E às vezes a resposta não vem pronta. Exato. Ia ser muito fácil de ver as cunhas do que iria acontecer com a gente. É bem bacana, é um tema bem interessante. Certo. Josiane, sobre o teu tema ainda, além dessa questão, também como, na parte de evolução da vida, como que ela evolui através disso, né? Eu acho que isso é o principal ponto, né? Como tu falou, tu tem que entender um pouco sobre os finais que a vida te dá, mas tu tem que ter uma busca em relação a esses ciclos. Não adianta imaginar que as coisas vão acontecer de forma fácil, porque não vão. Tem que ter uma interpretação sobre aquilo que está acontecendo. O Jung fala, a primeira coisa é que assim, se você não acredita, você não vai ver a sincronicidade. mas a partir do momento que você começa a se conectar com você, você se conecta com a vida, né? Então, desde os ciclos, de encerramento de ciclos, tudo na vida tem, começo, meio e fim, né? Quando finalizar um ciclo, né? Tem sinais que a vida te oferece ali, que você... Aham! Tá finalizando. E nem sempre você consegue ter a força, né? Claro. Então, a palestra, ela é voltada para que você realmente consiga ver que alguns símbolos são símbolos que você precisa ficar atento. É um trabalho bem interessante. O Jung não finalizou ele, né? E a gente não teve nenhum gênio depois. Então, ainda tem bastante coisa aberta aí para pesquisa. O papel que esse assunto tem, que esse tema tem, tanto na vida pessoal como profissional, é muito interessante. Ele é legal. É um tema bem abrangente. Fabi, sobre o teu assunto, o que pode nos adiantar para quem está nos assistindo? Vamos lá, então. Olha só, eu como neuropsicóloga vou abordar um pouquinho a questão do quanto é interessante e eu tenho recebido bastante no consultório, então, pessoas que vêm em busca da avaliação neuropsicológica para entender alguns processos do percurso da carreira ou, então, de algumas dificuldades que elas vêm encontrando e qual o motivo, então, que elas não estão conseguindo. Porque nós temos muita gente super dedicada, super focada, mas tem algumas limitações cognitivas que impeçam de realizar esses processos. O que a gente tem visto bastante hoje? A gente tem visto muito que é o TDAH na vida adulta, que se passou durante todo esse período da infância, obviamente, talvez lá atrás, hoje a gente tem um público de 30, 35 anos nessa faixa etária que estão em busca, até menos, hoje nós temos muito contexto pessoal da universidade também, que é justamente essa dificuldade de se concentrar, de manter o foco, de conseguir produzir aquilo que almeja sem parar no meio do caminho. Porque o que acontece? Vêm as dificuldades, você não sabe de onde ela vem, hoje a gente associa muito somente a uma ansiedade, que era o que acontecia há muito tempo atrás, e hoje a gente vê que está para além de uma ansiedade. porque o que acontece? Se você é uma pessoa que tem uma dificuldade de concentração muito grande, se você é uma pessoa que se perde no meio do processo que você está fazendo, obviamente a tua ansiedade vai aumentar. Por quê? Porque tu não dá conta, a angústia ela vem associada a isso. Então, tu entender o que acontece, o porquê que essa ansiedade vem, o porquê que tu não consegue alcançar aquele objetivo, também está dentro do contexto do ser humano. E uma outra ferramenta, a neuropsicologia vem como uma ferramenta. Ela vem como uma ferramenta, porque a gente pode usar ela a partir dos quatro meses de recém-nascido, vamos pensar, até a idade do idoso, porque a gente pode avaliar um TCE, a gente pode aplicar uma questão de um AVC, a gente pode imaginar, por exemplo, uma demência, a gente consegue avaliar todos os ciclos da vida. E como estimular. É, porque além da avaliação neuropsicológica, a gente tem a reabilitação, que é trabalhar justamente a questão das funções executivas. O que são as funções executivas? Para a gente tentar entender. Então, assim, a gente tem planejamento, a gente tem gestão do tempo, a gente tem questão de organização, funcionalidade. E aí tu vai dizer, tá, Fábio, tá tudo bem comigo. Beleza. Que bom que está tudo bem contigo. Mas quando você analisa, porque eu sempre digo que antes da testagem, a avaliação clínica do paciente, ela fala muito mais do que o teste. O teste, ele vem nos dar um amparato, tá, daquilo que o paciente fala. Mas a avaliação clínica, aquilo que o paciente vive na realidade, no dia a dia, ele é muito importante. Sim. Tá, e a gente se descobrir e ver as nossas dificuldades, é aquilo que a gente falava da responsabilidade. Ok, tá, então eu quero ser, vamos lá, um profissional de sucesso. tá, mas eu tenho uma dificuldade de me planejar. Pra onde eu vou? Em que nível tá isso? Eu preciso trabalhar com isso. Então, no meu caso, eu faço a avaliação neuropsicológica, eu aponto, então, aonde estão as fragilidades. Então, a gente fala em fragilidades, a gente fala em limitações, tá, e a gente encaminha, então, esse sujeito, né, esse paciente, pra que alguém dê sequência no atendimento conforme a necessidade que ele precisa. E como isso é importante, né, eu atuo bastante no mundo corporativo, por exemplo, líderes, gestores, gerentes, enfim, de grandes empresas, como eles têm uma grande dificuldade, às vezes eles estão lutando por uma questão de liderança, mas eles não conseguem ter uma autoanálise da onde que é a fragilidade dele e qual é o ponto, né, então ele fica correndo atrás da meta, correndo atrás do resultado, ele lê dois, três, quatro livros, mas não consegue se desenvolver porque não tem uma avaliação propensa àquilo que ele precisa trabalhar, né. É bem interessante se você for parar pra pensar que a avaliação neiro, ela não vem apontar somente as suas dificuldades. Sim. Tá? A avaliação neiro, ela aponta muitas qualidades e potencialidades que você tem e que isso te dá um suporte maior pra que você possa investir aonde você tenha dificuldade. Tá? Porque, vamos supor, você é uma pessoa bem-sucedida, mas você tem uma dificuldade de organização e isso tá te trazendo prejuízo. então você vai trabalhar uma terapia comportamental é onde a psicóloga profissional vai mostrar pra você de que forma você pode trabalhar, ajudar você a superar essas dificuldades pra que você consiga atingir o teu objetivo. É fácil? Não. Não é. Mas é, o primeiro passo precisa ser dado pra ser compreendido. E aí voltamos na responsabilidade. Poxa, eu tenho essa dificuldade, parte daí então que eu preciso buscar me desenvolver. Tanto que assim, uma das coisas que a gente tem avaliado bastante também nessa fase agora é o autismo na vida adulta, né? Sim. Como a gente tem vindo avaliando crianças, tá? Então essa origem desse autismo ele vem. Diagnósticos mais tardios. É, então a gente tem também diagnósticos mais tardios, a gente tem bastante a questão do TDAH, né? Que as pessoas buscam daqui a pouco um TDAH é só um déficit de atenção. Então são diagnósticos que as pessoas estão se percebendo e um grande laço importante hoje é que nós temos a internet, o Google, onde a gente busca entender o que estamos passando. Os diagnósticos da vida. As pessoas buscam por melhorar nesses quesitos. Então eu tenho tido um público bem considerável de pessoas adultas buscando entender a sua funcionalidade através da avaliação neuro. Claro, mas o importante é uma avaliação técnica, né? Porque às vezes um teste no Google não quer dizer nada. É, não, claro que não. É de TDAH lá. Exatamente, eu tenho. Meu Deus, eu tenho teste e estou nervosa porque eu tenho. Tu sabe que volta um pouquinho aquilo que a gente fala, a questão das habilidades sociais, tá? Isso é uma das coisas também que aparece bastante. Então hoje, se a gente for parar para pensar, a demanda de trabalho que nós estamos tendo também, ela nos deixa mais ansiosos. e às vezes a pessoa vem para uma avaliação neuro, tá? E o que ela precisa é uma reorganização da vida. Não é nem que ela tenha um transtorno. É dar aquela respirada e... É, tipo assim, não tem nada, tá? Mas é um reajustar algumas coisas, é tentar reorganizar uma rotina, é reorganizar uma vida, tanto profissional quanto pessoal, que ela vai conseguir perceber onde ela tinha as falhas propriamente dita. Certo. Tem bastante assunto, né? Bastante. Muito legal, a gente ficar falando um tempão aqui. Voltando para o evento, como vai ser o formato do evento, né? Vão ser algumas pessoas que vão estar lá, cada uma falando sobre o seu tema, mas vai ser em formato de todo mundo vai estar junto no palco, cada um vai ter o seu momento, como que vocês idealizaram como vai ter esse evento? A nossa organizadora. É, a gente pensou assim, a Josi vai começar, né, falando no primeiro momento, depois a gente vai ter uma mesa redonda com duas meninas, que vão trabalhar a mesa redonda e a ideia era trazer depois cada palestrante uma fala, né? Porque dá sim para se trazer no dia o questionamento de todo o grupo, mas pelo fato de a gente pensar assim que algumas pessoas têm alguma dúvida mais direcionada para aquela questão, para aquele profissional, então a gente pensou nesse primeiro momento fazer desse modo, né? pode ser sim que durante a noite, né, surge... É, é o nosso primeiro evento, né? Então a gente também vai se deparar e com algumas falhas. É, e eu gosto de falar, dizer assim, que é a ideia de primeira edição, né? Então assim, a gente está bem crua, então a gente está colocando toda a energia nele para dar muito certo, até convidamos vocês que estão em casa para fazer parte dessa noite, que vai ser uma noite bem bacana. A gente pensou assim, em cada detalhe desde a entrada das pessoas que vão estar lá, de como vão se acolher, do COF, enfim, assim, tem várias coisas, tem os brindes que os apoiadores estão nos dando, então eu acho que ele vai ser bem bacana, e não estou falando isso porque existe energia muito grande nossa, é porque existe uma energia muito grande de todos os palestrantes que estão ali, né? Cada um foi convidado com muito carinho, foi convidado assim, e todos adoraram a ideia e entraram conosco nesse projeto e, então eu acho que super vale a pena, né? E eu acho que vamos lá. É uma dedicação muito grande, né? Tanto nossa como de quem a gente convidou, os próprios apoiadores, né? Acho que a gente teve uma surpresa muito grande que muita gente ajudando, também querendo, né? Participar do evento. Os nossos apoiadores, assim, a gente não entrou pedindo dinheiro, né? A gente entrou pedindo brindes, assim, e foi muito incrível, né? Todos, todos, assim, a gente não teve um não. A ideia é compartilhar. Claro. Voltamos naquela sequência que é o compartilhar, e acho que como a clínica é vista assim, por nós ser profissionais da clínica e por nós termos esse acolhimento na clínica em si, isso reflete no social. Então, a gente teve, quando a gente buscou as pessoas para ser nossos apoiadores, nós somos muito incentivadas a manter o projeto, deles estarem presentes conosco por essa ideia do compartilhar. E retroalimenta, né? Que é o que o Diogo falou até, né? O pessoal está comentando, a cidade está... Isso nos deixa ainda mais empolgadas, né? O material de divulgação está muito legal, está muito bonito, chama atenção, desperta curiosidade, enfim, acho que foi muito... Está sendo muito preparado. A organizadora é boa, né? Mas o material agradecemos a Emily. Obrigada, tá? Está sendo muito bem divulgado o evento. E é um evento focado para o público feminino, então, é isso, né? Isso. E por que o público feminino? Como que surgiu esse nicho para o público feminino? Olha, a gente pensou nessa coisa mesmo que está muito em voga no momento que seria o empoderamento, né? Mas de uma outra forma, eu acho que essa coisa que talvez seja muito do feminino compartilhar, o acolher, né? Só que a nossa surpresa foi que está sendo além, né? A gente está tendo perguntas do tipo, mas é só para mulheres? Exatamente. Eu perguntei porque um dos assuntos, meu, queria estar lá para viver isso aqui. Exato. Então, assim, a gente não esperava isso, mas está aberto, né? Quem quiser... Vai ter uma outra edição aí, diferente, né? A segunda edição. É. É, mas foi uma curiosidade porque os assuntos, eles são muito legais, mudança de carreira, posicionamento da imagem, você é sua marca, meus assuntos são muito legais e quem vai estar falando sobre os assuntos também são pessoas muito conhecidas, então dá uma vontade de estar lá. É, e eu acho que a gente pensou também em mulheres porque é o público que mais investe nisso, né? Nada contra, mas eu acho que os homens têm uma certa resistência para isso. E é bem como a Josi disse, assim, a gente não imaginava que a gente teria esse olhar. Estão ficando para trás por causa disso. Fica a dica. Mas o que a gente vê, né? Diogo, se tu for olhar dentro de um contexto clínico, por exemplo, é 90% de quem vem acompanhando os pacientes são mulheres. Eu acho que até já mudou, né? Eu estou clinicando há 20 anos, mais de 20 anos, por meio de 2003. No começo, eu acho que eram pouquíssimos homens que vinham para a terapia. Hoje não. Hoje a gente já tem um público bem diversificado. Eu acho que dá quase igual. Isso. Eu acho que nos últimos anos isso vem acontecendo. Eu estava entrevistando o Bruno, que é proprietário da TV, do Espírito Santo, e o John, aqui da barbearia do Leôncio, até na questão de vaidade. Os homens eram muito... Meu Deus. Exatamente. Eu vou lá no barbeiro, corto os cabelos, em 20 minutos, vou para casa. Hoje não. Hoje ele vai para lá, ele fica uma hora na barbearia. com o autocuidado. 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 Tem todo esse cuidado. E eu acho que essa questão da psicologia também. Também. Se permitindo um pouco mais. O homem é muito de segurar essas coisas, de carregar essas coisas. Pela questão da masculinidade, enfim, eu acho que quando a gente consegue se permitir um pouco mais... Que daí eu acho que a gente sai um pouco desse mundo machista, né? De, nossa, o homem não pode. Pode, né? Eu acho que entra toda uma questão da vaidade, do investimento em si mesmo. Acho que é bem importante. E isso, eu estava falando com um amigo meu, almoçando com ele, falei sobre a entrevista que ia ser hoje, enfim, e tal. E ele falou, bah, que legal esses assuntos, vamos juntos. Falei, cara, não dá. Não dá. Nessa edição não vai rolar, mas fica a dica aí para fazer uma edição ampla, porque eu acho que vão ter bastante público. acho que vai ser bem bacana. Já tem algumas ideias aí para o segundo evento. A gente promete que vai incluir os homens. Beleza. Eu quero falar um pouquinho sobre como a gente faz para adquirir os ingressos, como a gente faz para participar, enfim. Quero que vocês falem um pouquinho sobre isso. Só queria dar mais um recadinho bem rápido aqui de mais alguns apoiadores nossos. Você que quer ser sócio, já pensou em ser sócio de uma usina solar, você que tem algum recurso guardado, vai deixar lá na poupança rendendo um pouquinho. tem uma grande possibilidade com cotas a partir de R$ 28 mil. Você pode ser sócio de uma usina solar e você pode ter uma rentabilidade de 12% ao ano, mínima de 12% ao ano, que é uma ótima rentabilidade. isso a UIDA Energia Solar oferece para você, um parceiro nosso, lá de Osório, a empresa que mais cresce e que está dominando em todo o estado a questão da energia solar, agora também com cotas de investimento para usinas. Sete anos de garantia, se você quer adquirir um sistema de energia solar para a sua casa, para a sua empresa, é a única empresa que também oferece sete anos de garantia após a instalação do sistema e profissionais totalmente fazendo o que fazem parte do quadro de colaboradores da UIDA, não tem ninguém terceirizado, o que dá uma garantia de um serviço bem executado. UIDA Energia Solar, a empresa que mais cresce no estado, está a seu alcance, peça um orçamento sem compromisso, o técnico vai até a sua casa, vê a sua necessidade, até a sua empresa, vê a sua necessidade. Você que quer investir uma grana, quer render o dinheirinho, tem a possibilidade de ser sócio de uma usina de energia solar a partir de R$ 28 mil, as cotas que a UIDA oferece para você. Você que precisa de um aplicativo de mobilidade urbana, nem preciso dizer qual é o aplicativo, está na cidade, tomando conta de todos os lugares, Sulmob, corridas a partir de 7,49, o aplicativo, o seu aplicativo de mobilidade urbana com um aplicativo todo dinâmico, você que é uma mulher, você que é um público feminino e que se sente mais segura com uma motorista mulher, tem a opção para você ter lá o Sulmob para mulheres, carros totalmente revisados, motoristas treinados e você que não quer instalar na sua loja de aplicativo, baixar o aplicativo da Sulmob, você também pode chamar daquele jeito antigo, por uma ligação ou pelo WhatsApp. O número da Sulmob é 992 27 8686. Liga, manda um WhatsApp que o veículo da Sulmob chega rapidinho na sua casa com o melhor preço da cidade a partir de R$ 7,49. O seu aplicativo de mobilidade urbana de Juiz é Sulmob. Também está junto conosco a Krieger Odontologia. Para você que quer cuidar da sua saúde bucal, para você que busca aparelho ou busca fazer um implante dentário, procure um lugar onde vai ter garantia, vai ter certificação e vai ter um atendimento acolhedor e diferenciado. Doutora Jennifer está esperando você na Krieger Odontologia. Qual o benefício de um sorriso, de uma boa mastigação é incalculável isso para a autoestima, para a sua saúde. Então busque a Krieger Odontologia. Lá você vai se surpreender com os preços, com o atendimento e com a confiança que eles vão passar para você através do melhor serviço da cidade. E também está junto conosco o CTK Ijuí, o melhor e maior clube de tiro do Noroeste Gaúcho, agora com a Arena Arsoft, serviço despachante, loja de armas, loja de munição, CTK Ijuí é o seu clube de tiro, o maior clube de tiro da região aqui em Ijuí, sempre pronto para lhe atender, horário diferenciado até as 8h30 da noite de segunda a sexta-feira e sábado até as 19h. Ainda sobre o evento, você e o seu projeto, quem está nos assistindo e sentiu vontade de participar, quer garantir o seu ingresso, como que faz, aonde que adquire o ingresso? Bom, o ingresso ele tem o custo de 100 reais, vocês podem adquirir lá conosco no shopping, lá no consultório, que nós estamos localizadas no shopping JB, sala 303, sai do elevador à direita. Podem pedir também pelo WhatsApp da clínica, que é 559-9199-0718, ou pode entrar no link do Simpla. Se vocês colocarem lá no WhatsApp, no WhatsApp não, perdão, no Google, www.simpla automaticamente vai ter os próximos eventos que vão ter e vai ter a logo de você ao seu projeto com a foto dos palestrantes, você clica ali, você consegue acessar o ingresso. algumas pessoas até nos questionaram, ah, precisa continuar com a página do Google, segue, tá, você não precisa clicar ali, você segue e no final você só precisa colocar os teus dados, colocar a maneira que você vai pagar, se é cartão de crédito, débito ou Pix, e automaticamente finaliza o seu ingresso e como comprovante você vai receber um QR Code, tá. Caso você compre conosco lá no consultório, a gente vai te entregar um ingresso ou qualquer coisa, ah, Carla, não consigo retirar, vou só fazer o Pix, você faz o Pix, a Luísa, que tá com o WhatsApp da clínica quase que 24 horas, anota teu nome, pega todos os teus dados e pode ter certeza que lá na entrada o teu nome e a sua pastinha vai estar lá te esperando para o evento. Certo, tem algum limite de público para o evento? O pessoal precisa correr para garantir o ingresso? Tem alguma quantidade limitada de ingressos? Olha, a gente adoraria vender muito, né, mas o nosso espaço nos limita, né, até 120 pessoas, se a gente pudesse, com certeza, colocaríamos mais, mas, infelizmente, nesse momento, assim, em função do espaço que a gente escolheu, o nosso público é para 120, mas eu até gosto, né, que seja 120 pessoas, pelo fato de a gente conseguir acolher esse público que vai estar com a ideia de serem acolhidos, não somente chegar numa palestra, sentar, ouvir, pegar a pastinha, pegar o brinde e ir embora, não, né, tanto que um dos nossos apoiadores vai nos presentear com um brinde de espumante, né, que é algo onde nós mulheres gostamos muito, então é algo que eu acho que é bem bacana, porque se a gente aumentasse muito o espaço, talvez ia se perder um pouco esse acolhimento, né, então nesse primeiro momento, poder notar e estar junto com todo mundo, estar perto de todo mundo é o objetivo de você. Exatamente. Justamente, do acolhimento, do compartilhar, voltamos lá no enredo, né? Certo. Em relação à organização de um evento, o primeiro evento de vocês, né, tem muito desafio nessa organização, né, pra poder organizar tudo, pauta, convidar as pessoas, patrocinadores, enfim, como é que foi esse desafio de vocês pra organizar esse evento que já tá prometendo ser um sucesso? É, na verdade, como a gente falou antes, né, assim, a gente começou pegando a ideia da Josi, assim, que veio um pouquinho de fora, e aí a gente foi pensando, foi juntando uma ideia, juntando outra, uma anotava, a gente fez um grupo do WhatsApp, nós três, esse grupo bomba 24 horas, e aí a gente foi indo, assim, foi puxando, e foi algo que foi muito bacana, né, porque tem algo que nós três temos, que eu gosto muito, que assim, não existe competição, existe uma fala e uma parceria muito grande, né, onde quando a gente se cutucou, assim, tá, a Josi fala, a Fábio fala, e eu disse, então tá, eu vou organizar. eu trabalhei alguns anos com a Líbera, Marinho, beijo, até precisa comprar até o ingresso, viu, e eu acho que esse momento que eu trabalhei com ela, ela me ensinou algumas coisas sobre organização, sobre eventos, sobre decoração, então, eu disse, viu, se vocês não se importam, deixa que eu vou puxar a frente, porque eu adoro. Tem o que fazer. Legal. Meninas, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, a nossa ideia foi, sim, divulgar o evento, como eu disse, tá sendo, os comentários são ótimos e a gente ouviu falar e recebeu indicação de alguns, algumas pessoas que nos assistem, olha, tem um evento, acho que era legal falar sobre ele, enfim, essa foi a nossa intenção, aproveitamos e falamos também um pouco do trabalho de vocês, um pouco da clínica, e para finalizar, eu queria, ouvir de vocês três, né, independente da ordem, para quem está nos assistindo e está pensando, ainda está em dúvida, vou ou não vou, compro ou não compro o ingresso, entro lá no site para comprar, ou vou até a clínica comprar, ou entro no WhatsApp para comprar, o que as pessoas podem esperar deste evento, né, o que vocês buscam, a pessoa vai entrar lá e vai, o que ela vai conseguir encontrar lá, se ela optar por ir no evento de vocês. Olha, eu acho que assim, num primeiro momento, essa coisa de fortalecimento, do quanto a pessoa, ela pode se fortalecer, né, e que várias ferramentas podem ser utilizadas para isso, né, e eu acho que até mais do que isso, no sentido de ser acessível, a gente está colocando muita coisa bacana lá, de forma muito acessível, para que as pessoas entendam, né, inclusive na construção de carreiras, de pessoas próximas, próximas, né, da cidade, da região, para que você tenha algo ali verdadeiro, acho que tem muita verdade no nosso projeto, né. Mas é isso, se tu for ver pelo nome do nosso projeto, você é seu projeto, e a ideia é justamente que as pessoas se encontrem, se encontrem com o seu próprio eu, e comece a partir de então, é analisar essas fases, esses novos ciclos que as pessoas buscam, então a ideia é justamente, é fortalecimento, é conhecimento, é talvez tirar dúvidas com a gente, talvez não no momento que as pessoas estejam falando, mas no momento que a gente sai da fala e que a gente está disponível, a gente vai estar acessível, tá, eu acho que esse é o grande enredo da história, estamos ali, para ter essa proximidade. Até por isso, essas 120 pessoas só para poder dar atenção. Exato, é para a gente poder confraternizar o eu. Claro, não vou ser mais um lá, eu vou ser um. A ideia é essa, que as pessoas chegam até a gente, perguntem, eu sempre digo que não sabemos tudo, estamos longe de saber tudo, mas a gente constrói conhecimento, então a gente precisa ter esse acolhimento com o próprio eu, o nosso, né? Certo. Eu acho que a noite vai ser incrível, né? É sensacional. Vamos lá, pessoal, vamos apostar na nossa noite que vai ser incrível mesmo. Corra, garante seu ingresso, 120 lugares disponíveis, é no dia 16 de maio, às 18h30, no Salão de Eventos do Hotel 44. Isso aí. Certo? Certo. Obrigado pela presença de vocês. É isso, eu agradeço muito para poder divulgar esse evento e eu tenho certeza absoluta que vocês vão estar transformando e ajudando muitas pessoas a encontrar o seu próprio projeto e a se desenvolver cada vez mais. Esse é o papel de vocês e eu acho que vocês vão ter muito êxito pelo que a gente vem acompanhando do trabalho de vocês nas redes sociais e pelo projeto também que vocês estão realizando agora. Com certeza. É mais o que a gente busca. Obrigada por esse espaço, pelo convite, obrigada pessoal por vocês nos assistirem, nos permitirem falar um pouquinho sobre esse evento e vamos lá e por favor nos convide mais um pouco para a gente falar mais. Agora a próxima vez a gente vai falar sobre psicologia, alguns temas específicos. E aí, daí. Eu até acho que o público que está nos assistindo pode enviar talvez situações ou algumas dúvidas que eles têm em relação à questão da psicologia, de algumas dúvidas em relação à questão de aprendizagem. a gente tanto trabalha no contexto clínico quanto empresas. Então, a gente está disponível, vocês podem mandar para cá e se a gente tiver a possibilidade novamente de estar aqui, a gente tenta sanar as dúvidas de todo mundo. Exatamente. É uma frase ampla e que tem muito assunto para a gente poder com. Com certeza. Tá bom? Obrigadão. Obrigado por vocês, obrigado pela audiência de todos. Nos vimos na próxima terça-feira com mais um episódio do nosso podcast do nosso Papo É. Uma boa noite para todos e até a próxima. Boa noite. O nosso programa é patrocinado por SENAC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. UIDA Energia Solar, adquira seu sistema a preço justo. CTK e Juí, o maior clube de tiro da região, agora com a Arena Arsoft. Krieger Odontologia, servir é a nossa maior satisfação. Márcio Ótica e Joalheria, aqui você encontra qualidade e confiança. Sulmob, o seu aplicativo e mobilidade urbana, corridas a partir de R$ 7,49. Sabor da Serra Pizzaria, um lugar para viver momentos inesquecíveis. Baterias Gói, 25 anos ao seu lado. Uma produção e Juiz Shop TV.